Não, você não está louco e tampouco leu errado. Assassin's Creed Valhalla vai retornar com a lâmina oculta Insta-Kill, ou seja, executou, matou, velho. Finalmente, finalmente. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. E no vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma entrevista quentinha do diretor criativo Ashraf Ismail, junto da Kotaku. E já na matéria que publicaram, é possível se emocionar. Fala aí. Olha o que está escrito aqui. Assassin's Creed Valhalla está trazendo de volta a lâmina oculta Insta-Kill, em sinal, em homenagem, né, aos fãs hardcore. Velho, se você, assim como eu, achava um cúmulo, né, você, entre aspas, aí, assassinar alguém sem matar, agora é o seu momento. Como vocês sabem, em Odyssey, né, pra que você consiga fazer um assassinato furtivo com a lança de Leonidas, suas habilidades de assassinato precisam estar caprichadas, pois caso contrário, você simplesmente risca o inimigo, né. Isso foi uma treta de proporções, assim, cavalares na época que o jogo foi lançado. E já era dito, né, por Ashraf, que Valhalla agradaria tanto os fãs antigos, como também os novos. E depois dessa entrevista, não há mais como negar. Foi dito, né, por ele, que não somente estava trazendo a lâmina oculta de volta nesse jogo, mas como também a tornaria letal o bastante pra ser utilizada aí como um hit-kill, né, cara. O único ataque matou. Pra quem tá chegando agora na franquia, isso pode até não significar muita coisa, né. Mas pra galera da antiga, que é fã aí, de longa data, meu, é um baita motivo pra gente glorificar de pé, velho. Segundo ele, o jogo, ele não será somente bom, mas também com características dos games clássicos. E isso é uma prova, cara. Uma prova de que tudo que ele tem dito nas entrevistas, né, é verdade. O game está sendo produzido pra agradar os dois públicos que hoje estão divididos dentro da comunidade. Abre aspas. Queríamos olhar pros jogos antigos e ver a grandeza que esses jogos tinham, pra reconhecer o que há de bom na fórmula atualizada. Havia uma identidade e uma singularidade que queríamos trazer de volta em Valhalla. Fecha aspas. Ele quer dizer, e compreenderam, né, que existe sim uma divisão na série. Muitas pessoas adoram os jogos antigos porque eram focados em aventuras e ações mais furtivas. Coisa que, recentemente, né, a gente não tem visto muito na franquia Assassin's Creed. E a própria Kotaku comentou que se visitarmos aí os fóruns, os canais do YouTube focados em Assassin's Creed... Será que eles passaram aqui? Vão encontrar aí os fãs lamentando como os novos jogos estão sendo abordados. E dizendo que, embora os games atuais sejam divertidos, isso é fato, ninguém tira isso deles, cara. São muito divertidos mesmo. Mas eles acabam aí por abandonar muito as tradições que nasceram com a franquia lá atrás. Inclusive, os fãs lamentam pela pouca relevância que tem a própria Lâmina Oculta. E é isso que o Ashiraf quer trazer de volta. Ou melhor, ele trouxe, né? Aos novos que chegaram agora em Odyssey e talvez estejam aí perdidos e não entendendo o motivo dessa alegria, né? Rapidamente é o seguinte, ó. A Lâmina Oculta, pessoal, era uma adaga que ficava presa, né? Em um coldro, no pulso, onde o jogador tinha como usá-la pra realizar assassinatos de maneira furtiva, na Mocó, né? No meio da multidão, sem que ninguém pudesse notá-lo. O foco dos primeiros jogos da série, galerinha, era o fato de você saber o momento certo de utilizar essa arma pra que fizesse com maestria, né? O assassinato, sem ao menos ser detectado e sair dali ileso, velho. Essa, basicamente, era uma das graças do brilho dos primeiros jogos de Assassin's Creed. A cada novo jogo, essa arma era mais e mais modificada. Inclusive, uma das dúvidas, né? E maior ansiedade, eu acho, de todo mundo, quando a gente ficava sabendo que um novo jogo ia ser lançado, era também descobrir quais foram as modificações que estavam colocando pra Hidden Blade, pra Lâmina Oculta, do novo título, cara. Mas, com o tempo, né? Isso foi perdendo o seu brilho, foi perdendo aí a relevância, né? Pros novos elementos que foram trazidos pra dentro da série. E tanto é verdade que em Odyssey, ela nem existe. E se você conheceu a franquia por esse título, ela foi substituída pela lança que você usa pra matar os inimigos na surdina, tá? E, aliás, só surge efeito quando a sua build ajuda. Quando isso acontece, beleza, você dá bom. Mas, quando não, quando você não tá com uma build boa em Odyssey, você ferra toda a furtividade. Porque você vai agitar o cara que você tentou matar, não vai matar ele. Ele vai chamar reforços e vira aí aquele rebosteio dentro do forte ou do acampamento, não é verdade? De furtividade, você acaba, né, rambando no final das contas. Antigamente, nós não precisávamos de build, galerinha. Não precisava. Um corte na garganta é um corte na garganta, caspita. O inimigo deve morrer e, ao que parece, teremos este incrível retorno em Valhalla. Nós, fãs de longa data, né, a gente nunca se esqueceu da lâmina oculta e do foco que ela sempre teve nos jogos. O motivo pelo qual ela foi criada e, por isso, ler uma notícia dessa é inacreditável. Falo mesmo. Eu tô feliz, caras. Eu tô feliz. Esse game, cara, ele tá, assim, uma mesclância. Tá uma mistureba, cara, de sensações. Fala aí, uma hora a gente vê uma notícia que desagrada, outra hora a gente recebe outra, assim, que falta dar um pulo de alegria e eu não vejo a hora de conhecer mais este mundo que a Ubisoft tá criando pra gente. É, eu tenho certeza que não sou eu, né, mas toda a galera da antiga tá vibrando com isso. Em algum momento bem inicial do jogo, o Eivor vai receber a lâmina e precisa aprender como utilizar rapidamente. Segundo o diretor criativo, né, lá no início dessa experiência, o Eivor vai aprender uma técnica que, no tempo certo, pode matar de uma só vez praticamente qualquer inimigo. Eu não sei o que ele quis dizer com o tempo certo, né, mas isso aí só me deixa mais curioso. Aparentemente, você não vai simplesmente chegar lá e flau no maluco. Vai ter alguma coisa a mais aí que eu não entendi. É, me preocupa, tá? Me preocupa, sim, porque eu queria aquele, aquela mecânica crua mesmo de você chegar, matou na furtiva, acabou. Mas primeiro, ao que parece, teremos que aprender essa tal técnica aí, onde no tempo certo vamos conseguir matar o inimigo. Ou pode ser algo do tipo assim. Se eu for enfrentar, é, se eu for encarar o inimigo de maneira furtiva, né, chegar ali na mocopa e flau, vai matar automaticamente. Se eu estiver em batalha, enfrentando o cara, tendo um X1 com ele ali, e em algum momento específico eu apertar qualquer coisa, ele consiga, com a Hidden Blade, também fatalizar o maluco. Eu acho que é mais por esse lado aí, né, que ele quis dizer no momento certo. Caso você esteja com a Hidden Blade e vá fazer um X1 com alguém, não sei. Eu só tô pensando, né, viajando aqui, mas faz sentido pra você? Comenta aqui, tá? Sério, comenta aqui embaixo sobre isso, que eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre essa declaração que ele falou. Como que vocês imaginam, né, que vai ser isso aí. Um detalhe bem importante também, pessoal, e pra mais alegrar ainda, né, a galera das antigas, é que nessa entrevista, ele comentou também, o diretor criativo, né, o Ashiraf, que outro detalhe antigo na franquia está voltando agora em Valhalla, pessoal. A furtividade social, cara, que louco, mano. Os mais antigos vão se lembrar disso, né, que nós tínhamos aí como nos misturar na multidão e não éramos detectados de jeito nenhum, enquanto, né, estava ali junto de todo mundo e tal. Aliás, na vida real, esse era, de fato, algo muito utilizado pelos assassinos, tá? Depois pesquisem aqui a origem dos assassinos, que é um vídeo bem legal, vocês vão entender. Segundo o diretor, é uma nova versão da furtividade social que eles criaram, e com isso eles pretendem continuar honrando, né, esses pequenos detalhezinhos antigos, né, mas que pra gente, né, que joga desde o início, faz muita diferença quando aparece no jogo. Outro detalhe bem importante, galera, que eu não tinha como deixar passar, foi que o diretor criativo, Ashiraf, ele foi questionado sobre o que eu vejo muito de vocês falarem nas redes sociais, né, usando meio que de chacota, né? Onde já se viu um viking furtivo? Sim, perguntaram isso pro cara. E a resposta, eu acho que não poderia ter sido melhor. Agora, abre aspas, Tenham em mente que o jogo é sobre vikings invadindo a Inglaterra. A ideia de que uma pessoa nórdica, né, ou um viking e tal, está em um lugar onde não é desejado, pra que eles fiquem incógnitos e se escondam na multidão, se você quiser, faz muito sentido. Fecha aspas. E não faz? Claro que faz. Obviamente, né, nós teremos momentos de batalhas onde vamos balançar o machado pra todo lado, mas quem garante o que faremos e como faremos em outros momentos de gameplay? Se você precisar entrar em algum território pra aniquilar alguém específico na Mocó, ou mesmo roubar alguma informação sem ser notado, você vai entrar gritando? Não vai, cara. Você vai ter que cumprir a missão ali, quietinho, de boinha, sem ninguém te ver. E isso, mais uma vez, só mostra que Assassin's Creed Valhalla é um jogo sobre vikings, mas dentro de Assassin's Creed, pessoal. Então, seja o cara viking, seja o cara rambu, seja pirata, como já tivemos, seja o que for, dentro da franquia, ou melhor, dentro da irmandade, ele vai se adaptar por um bem maior. Galera, é isso, tá? Tem muitas outras coisas que foram ditas aqui, mas vocês podem, sim, conferir na íntegra, no link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Eu tava bem murchinho, mas essa entrevista, com certeza, jogou meu hype de novo lá pra cima. Basicamente, vai ser feito desse game o que eu venho apregoando pra vocês há dias aqui. Um jogo que pode, finalmente, unir uma comunidade que hoje, né, em sua maioria, é dividida entre jogos antigos e jogos novos. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Link da melhor página do Facebook a respeito de lore da franquia, tá aqui embaixo. Assassin's Creed Brasil, a CBR te espera pra aprender e também pra compartilhar conhecimento com você. A comunidade do Amino e a nossa galerinha, a nossa família, né, lá do grupo do Telegram oficial do canal, também tá te aguardando, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!